Olá pessoal, meu nome é Thalita, esse é o canal da Thalibaby e aqui de vez em quando a gente fala de filosofia e de vez em quando a gente traz coisas muito aleatórias e em outras vezes a gente junta tudo isso. Gente, hoje eu não preparei nenhum vídeo específico, porque eu gostaria de deixar gravado aqui neste momento um tanto traumático da nossa história. Olha, os vídeos que eu faço ainda não atingem muitas pessoas, mas um dos motivos de eu ter criado o canal foi levar palavras para quem precisa de palavras, inspiração para quem está precisando de inspiração ou está procurando algum pouquinho de inspiração, não que eu inspire grandes multidões, mas se eu tocar uma pessoa eu já acho que esse canal já teve seu efeito e já cumpriu aí a sua lição. E diante do que a gente está vivendo, eu gostaria de deixar aqui algumas palavras, porque às vezes eu fico me perguntando o que eu posso fazer, o que eu posso fazer nesse momento que parece que a gente está com as mãos atadas. E aí diante disso tudo, a conclusão que eu cheguei é que eu posso fazer duas coisas. Eu posso me cuidar, eu posso cuidar das minhas atitudes, eu posso cuidar da minha ética e da minha moral, eu posso usar tudo o que eu aprendo com a filosofia, tudo o que eu aprendo com essa minha jornada de autoconhecimento e fazer o máximo que eu posso para ficar longe do vírus, para ficar longe de contágio, para não tentar contagiar pessoas com as minhas atitudes, caso eu tenha o vírus e não saiba. Eu não sei nem o que dizer, gente, o Brasil, ele chegou num ponto tão estranho, tão surreal, que eu quis gravar um vídeo para que isso ficasse registrado, esse momento histórico que a gente está vivendo, sabe, esse momento que a gente achou, pelo menos eu achei que quando eu estudava no colégio, que a gente estudava história e que a gente via todas aquelas coisas acontecendo e a gente pensava, nossa, que tédio, não acontece nada nessa época que a gente vive. E aí, de repente, vem uma pandemia dessa, quase sem precedentes e no meio disso tudo, uma política que está degradante, que está desumana, no momento que o que mais a gente precisava era de compaixão, de entender que não é só sobre a gente, que é sobre o outro também, porque a gente vive num mundo que é uno, que, né, acho que todo mundo que estuda aí, física quântica, que tem uma religião e, sabe, tudo isso diz que estamos conectados e nesse momento a gente precisa estar mais conectado ainda porque eu posso ser responsável pela dor ou pela felicidade de alguém, então, sei lá, eu não sei muito o que dizer, assim, mas é que a gente vai ficando assustada com tudo que está acontecendo e saber que não é mais uma questão de política, gente, não é mais uma questão de encontrar um político assim ou assado, eu acho que não é nem mais questão de saber votar ou não, a questão é que a gente está precisando de seres humanos, estamos em falta com seres que são humanos. o significado dessa palavra humano, ela não está sendo levada a sério, não pode, gente, não pode a gente querer acabar com o nosso próximo, acabar com a nossa própria espécie, acabar com o nosso próprio país, acabar com a nossa própria saúde. Enquanto a gente se odiar, a gente vai continuar a querer fazer mal para o outro ser humano. A gente só dá amor se a gente tem amor a nós mesmos. E às vezes a gente está com tanta raiva dentro da gente que a gente quer que o outro ser humano, sim, entendeu? É por isso que a gente está aí com esse, sabe, com essa humanidade que só está querendo que o outro se exploda, e só está querendo que o outro caia, e que o outro dê errado. Por quê? A gente está deixando as nossas sombras tomarem conta. A gente tem que olhar para as nossas sombras. As nossas sombras fazem parte da gente. Elas são a gente também. Não é para a gente esconder elas, ou fingir que elas não existem, ter vergonha delas. Não! É para conversar com elas. Entender por que elas estão ali, e por que elas estão cada vez mais fortes. O que está alimentando as suas sombras? que você... Enfim... Enfim, gente... Sabe, eu fiz esse canal justamente para ser um lugar que eu fale de filosofia, de ser humano, de coisa boa, sabe? Mas também a gente tem que entender, não dá para fingir que nada está acontecendo, né? E não é fingindo que nada está acontecendo. Na verdade, o canal justamente foi porque está acontecendo muita coisa. E isso começou a me deixar meio, sabe, inquieta, vamos dizer assim, emocionalmente e intelectualmente também, vendo tanta gente inteligente, tomando certas atitudes que... Nossa, podem causar tantos problemas, sabe? Pode causar tanto sofrimento. A gente está... Em ordem de aliviar o nosso sofrimento, a gente pode estar causando muito mais sofrimento ao outro, né? Só que esse sofrimento, gente, está aí, e isso vai voltar para a gente de alguma maneira. A gente já está voltando, né? A pandemia é justamente isso, né, gente? Enfim, enfim. Isso faz algum sentido para você? Que bom. Se a gente se ama, a gente só quer amar as outras pessoas, né? Eu sei que é difícil se amar, gente. Eu também estou nesse processo. Tudo que eu tenho feito, a filosofia, a ressonância, a homeostase, né? Todos esses livros. É justamente, né, para ser mais humana e para liberar o meu... O meu ser da raiva que talvez possa me afastar do meu eu humano. Porque a nossa essência é muito humana. E quanto mais a gente se afasta dela, menos humano a gente é. Mais violento a gente fica, mais reativo a gente fica, mais selvagem a gente fica. Bom, gente, eu espero que todos estejam bem, que todos fiquem bem. Que a filosofia possa ajudar alguém, né? E se não for a filosofia, que seja qualquer outra coisa, né? Que possa acalmar aí os nossos ânimos e as nossas emoções. Eu tento continuar usando aí os ensinamentos que eu venho aprendendo para tentar ficar cada vez mais equilibrada, mesmo diante de todo o caos que está acontecendo. Afinal, como diz a Sêneca, se não está em nossas mãos, não há muito o que fazer, não há muito a que ansiar. Se bem que é um tanto difícil, né, ficar sem ansiar nesse momento. E, bom, como eu não sou um cientista, como eu não vou achar a cura da vacina, pelo menos eu tento fazer o que está sob o meu controle. Que sou eu mesma, né, que são as minhas ações, o que eu faço, para onde vou, como eu me cuido, etc. Desculpem pelo desabafo, mas a gente está passando aí por uma segunda grande, mega master onda. Não só a segunda onda, mas uma onda de mutação já do vírus. E quando a gente achava que poderia, né, começar a ter uma saída com a vacina chegando, alguns já tomando a segunda dose, a gente vem aí com tantas outras notícias. Enfim, gente, que a gente possa sair dessa, acho que com mais inteligência, né, vamos ler, vamos estudar, né, se a gente pode, se nos foi dado, né, essa cabeça crítica, eu acho que a gente deveria usá-la com sabedoria, né, porque como diz já o tio, é tio, né, do Peter Parker, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E a gente tem uma grande responsabilidade nas nossas mãos diante de sermos responsáveis por aqueles que estão à nossa volta. Eu acho que a ideia de comunidade, de aldeia, nunca fez tanto, nunca fez tanto sentido, né, se a gente, se cada um olhar pela sua aldeia, se cada um olhar pela sua comunidade, talvez a gente consiga proteger mais dos nossos. Bom, gente, a gente continua com mais vídeos semana que vem, eu gostaria, gostaria de deixar aqui este vídeo, para ficar aí para o futuro, para que possa chegar em alguém, chegar em você, se tocar você, se você tem a mesma visão, passe para frente, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal, a gente continua semana que vem, com vídeos aí sobre a filosofia, tem muito mais aí em março, então não deixe de acompanhar a gente. Um grande beijo, fiquem todos bem, e até mais. Tchau!